Olá, é com muita alegria que eu venho aqui hoje falar para você sobre o meu mais novo projeto Instituto do Saber Ativo, isso mesmo, você pode entrar no site institutoisa.com.br e encontrar lá as diversidades de produtos que nós estamos disponibilizando para você. São cursos gratuitos, cursos pagos, mentoria motivacional para o emagrecimento e você tem muitas informações riquíssimas que você não pode perder. Então se inscreva e aproveite todo esse conhecimento para que você possa aplicar no seu dia a dia e ter mais saúde. Isso mesmo, nós temos uma diversidade de plantas medicinais e é muito importante que você saiba qual planta utilizar, como preparar e aproveitar as riquezas que as plantas têm para melhorar a sua imunidade, melhorar a sua disposição e ainda poder estar recebendo as informações e as dicas aí de como você tem que implantar o seu jardim medicinal para que você possa fazer o seu chá mais natural possível e ter uma melhor disposição. Nós também estaremos dando dicas de alguns preparos artesanais. Aqui nós temos o vinho medicado de alecrim que tem muitos benefícios aí para para a memória, para a autoestima, para a depressão, ansiedade, processos de problemas circulatórios, além de outras plantas aqui que nós estaremos aprendendo com as informações aí do nosso curso. Então não perca, entre no nosso site e conheça todos os detalhes desses cursos aí que nós estamos disponibilizando. Obrigada!